Sobre o que falaremos hoje, Steve? Vamos falar sobre o preço do iPhone 8. Na verdade, vamos falar sobre preço. Estou aqui toda gueixa junto com o Steve para falar que o quanto você cobra pelo seu produto, ou seja, o preço final do seu produto, pode ser um indicativo de percepção de valor pelo seu cliente. E eu vou explicar. Muita gente pensa equivocadamente. Quanto mais barato o meu produto, mais ele vai vender. Mas não é bem assim, né, Steve? Tanto que o iPhone é um smartphone caríssimo e vende pra caramba e a gente vende a alma pro diabo e a gente prioriza comprar o iPhone. Por quê? Porque a nossa percepção de valor é maior quando a gente percebe que o produto é exclusivo, que o produto é seleto, ou seja, que o produto é pra poucos bolsos. Pois é, a gente é assim. Aí eu vou perguntar, tem mulher aí me assistindo? Quantas vezes a gente não vai numa grife cara, compra uma roupa cara, bonita e fica se sentindo linda? Se a gente encontrasse aquela mesma roupa bem parecida num lugar bem baratinho, a gente não ia valorizar tanto. Então, isso acontece sempre? Não. Isso acontece às vezes. A gente tem que entender o mercado, a gente tem que testar o nosso preço. Mas muitas vezes sim, o cliente pode olhar o seu produto e achar que ele é excelente, só que quando ele vai ver o preço, ele olha, hum, mas tudo isso por tão pouco não pode ser real. E imediatamente o seu produto na mente dele é desvalorizado. Ok, muitas vezes o preço tá muito aquém da qualidade do produto e isso é bem ruim, poucas pessoas pagam. O que nós estamos falando aqui é de percepção de valor e você não pode cometer esse erro. Se o seu produto é valioso, ele tem que custar um preço que represente a energia do consumidor a investir no seu produto. E nós temos aqui na Like vários exemplos de produtos que quando a gente aumentou o preço começou a vender mais. Não é estranho? Não, não é estranho. E isso acontece por quê? Porque quando a gente aumentou o preço do produto, a gente elevou também a percepção de valor do consumidor. Então não se engane, nem sempre, ter um produto com um custo muito inferior àquilo que o produto vale vai garantir que ele venda mais. Às vezes vai fazer com que ele venda menos, porque o consumidor vai entender que não é aquilo tudo que você tá dizendo. Então cuidado ao tangibilizar as vantagens do seu produto, cuidado a fazer um site mega hiper elaborado com um toque de requinte, porque o valor do seu produto vai ter que ser condizente, ele vai ter que ser exatamente, nem menos, nem mais. Ele vai ter que ser exatamente no ponto a garantir que o consumidor veja o valor do seu produto. Preço interfere na percepção de valor de produto. Então tá aqui o Steve pra não me deixar mentir que os produtos da Apple são caríssimos e as pessoas percebem valor neles também, pelo preço. Então não vamos esquecer que preço do produto tem que testar. Preço a gente testa. Tem um custo? Tem. Tem um valor de mercado que é a média, se as pessoas já conhecem o nosso produto, tem. Não pode sair da realidade, porque as pessoas já têm um embasamento, já estão ancoradas pra esse valor. Agora, tem que testar. Se é um produto novo, se é uma plataforma, se é uma inovação que as pessoas não conhecem, não estão acostumadas a consumir, você vai apresentar um novo produto, você tem que testar o preço. Você tem que avaliar muito bem pra ver se esse preço não está abaixo do que as pessoas podem perceber como produto de valor. Valeu? Então, gostou desse vídeo? Te inscreve aqui no canal, ativa o sinetinho pra receber os meus vídeos bissemanais direto, em notificação no teu celular ou no teu e-mail. Valeu? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.